Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek! Quem morreu em La Casa de Papel? A despedida do professor e toda a sua equipe de ladrões de La Casa de Papel começou oficialmente dia 3 de setembro, quando a Netflix lança os primeiros 5 episódios da temporada final. Mas a verdade seja dita, os fãs da série espanhola já estão acostumados a dar adeus aos personagens queridos. Afinal, a lista de vítimas somando os dois assaltos já tem um tamanho considerável. Você duvida? Então relembra aqui comigo as principais mortes de La Casa de Papel. Mas antes, desce a telinha pra baixo, clica aí no botão de se inscrever pra tá virando o ninja aqui da Vila Geek, pra tá por dentro de tudo sobre La Casa de Papel, tudo sobre a quinta e a sexta temporada. Eu vou tá trazendo muitos vídeos, muitas teorias, muitas informações, então já se inscreve aqui pra não perder nada. Lembrando que terço e sexto eu tô postando vídeo aqui no canal, já aproveita e deixa o seu like, vai tá me fortalecendo muito, e vão parar de enrolar, né? Começando, nós temos Oslo. A primeira morte da La Casa de Papel aconteceu logo na parte 1, e os roteiristas não economizaram no drama. Quando Oslo leva uma palada na cabeça por duro descuido, Helsing toma em rédeas das situações e decide não aceitar cuidado médico algum. A escolha contrairia seus colegas de roubo, que acreditam na chance de salvar o ladrão. No entanto, conhecendo muito bem o primo, Helsing sabe que ele preferia morrer diante de qualquer possibilidade de voltar para a prisão. Por isso, ele mesmo asfixia Oslo com um travesseiro. O Moscou O carismático Moscou morre nos braços do filho Denver, durante a parte 2 da série. Por azar, ele é atingido pela polícia, e ainda que seus companheiros tentam finalizar o túnel a tempo para salvá-lo, ele não resiste e falece na Casa da Moeda. E não podemos esquecer o Berlim. Quando Berlim entrou na Casa da Moeda na parte 1, ele sabia que não sobreviveria por muito tempo. Se não fosse algo imprevisto durante o roubo, sua morte viria em razão da doença degenerativa e sem cura com a qual foi diagnosticado. Por isso, quando a polícia estava próxima de alcançar o grupo que escapava pelo túnel, Berlim decidiu ficar para trás. O ladrão não resiste as metralhadoras dos seus adversários e morre no local. Mas por roda dele, os desmais conseguem escapar com tranquilidade. Um final heróico para uma figura um tanto controverso. Um Berlim é um caso de amor e ódio, mas no final, o amor ganhou. A nossa querida Nairobi A morte da Nairobi na parte 4 foi a mais cruel até agora. Depois da série fletar com a ideia de que a ladrão poderia morrer, como vocês devem se lembrar, durante uma das armadilhas da inspetora Sierra, ela sofreu um ferimento muito grave na perna. Ela casa do papel da esperança para o espectador de que haverá um final feliz. Isso porque Tóquio realiza uma cirurgia expressa e retira a bala da colega. Ainda que a personagem estivesse em lenta recuperação, ela estava viva, e isso era o que importava. No entanto, para a surpresa de todos, ao se tornar uma das principais alvos de Gandia, o chefe de segurança do banco em missão do extermínio, sua sendença de morte estava decretada, independente do que prometia o militar. Na primeira oportunidade que teve, Gandia deu um tiro no meio da testa de Nairobi, e não teve um plano mirabolando o professor que pudesse salvá-la desse trágico destino. E por último, a Tóquio. Ao contrário que muitos fãs esperavam, a Tóquio morreu ao fim do quinto episódio da parte 5. Ela se sacrifica para enfrentar os militares e proteger os colegas do bando. E ao fim, antes de correr o risco de ser levada por eles, ela se explodiu. Como ela mesmo disse, Não sou do tipo que apodrece na prisão, sou do tipo que foge. E esse meu corpo não pode fugir, pelo menos minha alma ainda pode. Foi um belo final para a Tóquio. Inclusive, ela conseguiu vingar sua amiga Nairobi ao levar junto consigo o Gandia. Adeus, Gandia. Até que enfim, eu não suportava mais aquele cara. Mas você, você lembrava de todas essas mortes na Casa do Papel? Isso claro, as mais importantes, sem contar os outros secundários coadjuvantes que morreram. Mas eu duvido que você lembrava de todas essas. É muita morte que já tem. E pelo que tudo indica, na segunda parte ainda vai morrer muito mais. Afinal, na Casa do Papel parou de ser um roubo e já virou uma guerra lá dentro. Mas se você quiser ficar por dentro de tudo que vai acontecer na parte 2, todas as teorias estão circulando na internet, é só se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho que você não vai estar perdendo nenhum vídeo. Terço e sexto eu estou mostrando vídeo novo. Vou postar muitos vídeos na Casa do Papel até dezembro. Então se liga aí que vai ter muita coisa top aqui no canal. Já aproveita e deixa o seu like também que isso vai estar me fortalecendo muito. Não custa nada. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. E...